Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo ele vai discutir a entrevista social e para a construção desse material nós tomamos como base o artigo a entrevista nos processos de trabalho do assistente social, da Alzira Maria Batista Legoy e da Exalba Maria Carvalho Silveira, não se preocupem que eu vou colocar na descrição o link para o artigo, tá bom? Mas antes de mais nada eu quero pedir que você curta esse vídeo e que se inscreva no nosso canal, tá bom? Isso é muito importante para nos motivar a produzir conteúdos aqui para vocês, tá bom? Bom, mas chega de conversa e vamos lá. Bom, a entrevista social é um instrumento, é um dos instrumentos mais utilizados por assistentes sociais e tem como uma das suas finalidades coletar dados e ou aprofundar informações sobre um ou mais usuários através dessa entrevista individual ou em grupo, tá? Ela é uma ferramenta utilizada por assistentes sociais para o levantamento de dados e posteriormente o registro dessas informações, né? A entrevista possibilita aos assistentes sociais aprofundar conhecimentos sobre o usuário e a sua realidade social através do desvelamento das demandas que muitas vezes são implícitas na fala da população usuária. Somado a entrevista social, a entrevista social, não só pelo que está dado no nível da aparência, mas buscando alcançar a essência. A entrevista possibilita aos assistentes sociais aprofundar conhecimentos sobre o usuário, a sua família e a sua realidade social. A entrevista, como outros instrumentos, exige um rito, né? Para o seu desenvolvimento que chamaremos de etapas, né? Sendo o planejamento a primeira. Então, planejar significa organizar, dar clareza e precisão à ação, transformar a realidade numa direção escolhida, agir racionalmente e intencionalmente, além de explicitar os fundamentos e realizar um conjunto orgânico de ações. Então, nesse sentido, é importante que o assistente social se organize para realizar a entrevista, considerando que a sua ação esteja sustentada em eixos teóricos, técnicos, éticos e políticos, tá? O planejamento é uma mediação teórico-metodológica importante para a entrevista, né? Então, para isso, o entrevistador, ele tem que conhecer a realidade, a política social no qual ele está inserido, né? No caso, se for para a área da saúde, precisa conhecer a política de saúde, né? Para direcionar determinados segmentos da população e considerar as suas particularidades. É preciso também conhecer a instituição, né? E o seu marco de referência, se você está no hospital, num CRAS, enfim. E o segundo passo é estabelecer a finalidade da entrevista, os objetivos e o instrumento de coleta de dados, né? O terceiro é delimitar o horário e o espaço físico onde será realizada a entrevista, ou seja, o local que propicie uma boa comunicação, um relacionamento respeitoso, né? Com o usuário. E, claro, a entrevista é importante que para a sua execução, propriamente dita, que você envolva, né? Todas essas situações que vão se entrecruzar, né? Se entrecruzar, perdão. Observando a coleta de dados, a focalização da atenção ao usuário, né? Requer também a habilidade do entrevistador na identificação e na seleção das demandas, né? Apresentadas pelos entrevistados. As informações colhidas durante a entrevista servirão de subsídio para a avaliação das prioridades e de definição das situações, tendo como referência os objetivos que foram definidos lá, anteriormente. Durante a entrevista, o assistente social, ele tende a assegurar que o usuário compreenda o conteúdo que foi comunicado, tá? Tanto pela linguagem verbal, quanto pela não verbal, né? E, assim, né? Compreender a realidade que se apresenta através das necessidades sociais. Normalmente, os questionários são muito utilizados e devem levar em consideração a relevância e a validade da questão. A especificidade, claro, e a clareza. A terceira etapa é a do registro da entrevista, que vai se fundamentar no direito do usuário em ter a evolução do seu atendimento documentado e no acesso aos dados registrados, né? Sendo este intransferível, tá? O registro também tem como objetivo contribuir para a integralidade do atendimento e compartilhar o conhecimento com os demais trabalhadores da instituição, a fim de resolver a situação. E quando for em prontuário, no caso da saúde, um prontuário único, ele deve ser sintético, sem perder a profundidade e a sua elaboração pode ser durante ou imediatamente após o atendimento. É importante que a linguagem seja clara, objetiva e com respeito, claro, às normas do português formal, né? Evitando o uso de termos pejorativos, né? Adjetivos que expressam juízos de valor. O registro da entrevista, além de cumprir com as exigências técnico-administrativas dos serviços, também servem como documentação, né? Para isso. Então, será feito, e essa documentação será feita na forma de relatórios, laudos, pareceres, tá gente? Então, seria nesse sentido. Eu, humildemente, acho que um bom caminho seria uma visita domiciliar, né? Associada à técnica, à estratégia da entrevista. Depois, isso vai ser documentado, se você está no âmbito da saúde, em prontuários, em qualquer outra política, em relatórios, né? Pareceres, para que você possa resolver a demanda. É importante não perder de vista que, durante a entrevista, as dimensões éticas precisam ser respeitadas, né? A dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Embora, claro, a linguagem vá se adaptar ao usuário, isso não quer dizer que a dimensão ética deva ser esquecida, de maneira nenhuma. A dimensão ética precisa ser respeitada nesse processo. Inclusive, o sigilo, né? Durante a entrevista. E aí, você vai adaptar o seu instrumento, né? A sua entrevista, para aquilo que melhor funciona para a sua realidade. Muitas vezes, uma entrevista estruturada, semi-estruturada, né? Uma entrevista aberta vai funcionar. Normalmente, a gente vai com uma entrevista semi-estruturada, com algumas perguntas que são praxe, né? Que funcionam para a maior parte das situações. Mas a gente deixa também um espaço em aberto, para que a gente possa formular perguntas e questões que vão surgir na dinâmica com o usuário. Isso vai depender de cada caso, de cada realidade. É importante que nessa entrevista, né? Que nesse ambiente, o espaço da entrevista seja muito bem pensado, como a gente disse anteriormente, para que seja um espaço confortável para o usuário, né? Que possibilite uma comunicação respeitosa, onde o usuário não se sinta agredido, hostil. Até porque, para acolher o maior número de informações relevantes para o encaminhamento do caso, o usuário precisa se sentir confortável. Imagine, contar a respeito da nossa vida para um estranho é muito difícil, né? E não é diferente para o usuário. É muito difícil. E não podemos esquecer que esse relato da vida dele é uma dimensão obrigatória para ele, para que ele tenha acesso a um direito, né? A um benefício social. Então, falar para um estranho já é muito difícil. E falar obrigatoriamente como condição para ter acesso a um benefício é ainda mais difícil. E a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do usuário e fazer dessa uma dimensão da mais confortável possível, né? Que esse seja o espaço o mais confortável possível, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que é apenas uma discussão introdutória, né? Não esqueçam de fazer a leitura do artigo que eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Um beijo grande a todos vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo grande a todos vocês. Um beijo grande a todos vocês. O que é isso?